Nosso problema aqui é com um homem só. Meu pai escolheu ser carcereiro. E a consequência disso é viver com medo. Que o pior aconteça. Ele colocou uma bomba numa escola na Europa. Várias crianças morreram. É uma desgraça dessa vir parar aqui? Sei lá. Esse gringo vai precisar de vigilância em tempo integral. E nada pode acontecer com ele nas nossas mãos. Quero saber aqui quem é que vota para roubar essa porra desse gringo. Meu trabalho é não deixar vocês fazerem isso. Nosso é cumprir a sentença. Eu não escolhi viver assim. Eu não tive escolha. Por isso eu espero só uma coisa. Que meu pai volte pra casa. Planta do presídio? Os caras têm planta do presídio. Eu não estou aqui para morrer por terrorista. Eu não estou aqui para morrer por terrorista. O nosso problema aqui é com um homem só. Não vai acontecer nada. Prometo para você. Você não pode prometer isso, pai. Puro no posto. Eu estou com um homem só. Tchau, tchau. No posto no posto. Tchau. Obrigado.